Launidar é o nome que faz tremer qualquer jogador de Ghost Recon Wildlands. Por isso, eu decidi trazer aqui algumas dicas importantíssimas pra você usar no momento que der de cara com alguma patrulha deles. Ok? Vamos lá. Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. E hoje é dia de trazer aqui pra vocês mais um daqueles vídeos com aquelas dicas que você só encontra aqui, ok? Dicas importantes aí pra poder melhorar a performance da sua gameplay contra essa IA extremamente roubada que é a IA do Ghost Recon Wildlands. Beleza? Vou trazer tudo aqui pra vocês, mas antes, você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, porque esse canal aqui é focado exatamente nesse tipo de jogo. Se você gosta de jogos como Ghost Recon Wildlands, tem muito conteúdo aqui pra você. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Que satisfação, Aspera. Então, senhores, só pra contextualizar um pouco aqui, La Unidad é a famosa unidade de operações especiais que foi formada exatamente pra poder combater a ascensão do cartel Santa Blanca em Ghost Recon Wildlands. Só lembrando que quando os cartéis se expandiram pela primeira vez lá na Bolívia, a polícia local não tinha recursos e nem o efetivo pra poder combater eles. E aí, em resposta, o governo boliviano criou exatamente La Unidad, que é uma polícia de operações especiais formada com as tropas mais fortes e mais agressivas dos militares da Bolívia. E isso a gente pode sentir exatamente a cada vez que ocorre um encontro com eles. Eles são extremamente agressivos. E se você, assim como eu aqui no canal, joga no extremo, joga sem HUD, joga no modo Ghost, esse tipo de coisa, a Unidad é um verdadeiro pesadelo, eu tenho certeza. Então, dito isso, vamos lá pra algumas dicas aqui pra você que quer parar de ter dores de cabeça com esses caras. A primeira dica que eu posso dar aqui, ela pode até ser meio óbvia, mas também é uma das mais importantes, ou seja, evite o confronto com a Unidad. Se você joga no normal ou se você joga com HUD, você pode até segurar eles por um tempo, pode até acabar com eles e tal, mas a Unidad no extremo, ela é desumana. Eles realmente são muito roubados. E aí se você estiver, então, sem HUD ou estiver jogando no tier, fica impossível enfrentar eles. A verdade é essa. Tem uma outra coisa aqui que precisa ser dita também, que é não subestime a Unidad. Muitas vezes você vê ali uma patrulha dupla ou uma patrulha tripla, e aí pensa que tá tudo ok, ah, eu vou lá trocar uns tiros com eles e tal, mas não vá. É suicídio, posso garantir a você. Eles são muito traiçoeiros. Se você errar ali um ou dois disparos e tal, se der tempo deles chamarem algum reforço, ou se tiver algum soldado ali que você não tenha visto e ele chamar reforços, automaticamente a situação vai ficar muito, mas muito feia, porque os reforços são infinitos. Lembra de Matrix? Tem uma cena ali em Matrix que o Cypher, ele fala assim pro Neo, se você ver um agente, fuja, é alguma coisa assim. Eu vou colocar esse trecho aqui pra vocês verem. E é mais ou menos por aí mesmo. A Unidad é como se fosse os agentes da Matrix. Eles vão pra cima, eles são incansáveis, e eles vão pra cima até conseguir superar você e o seu squad. É uma parada insana. Mas se você não tiver como evitar esse combate, já estiver no meio do confronto com eles e tal, aí tem também umas dicas. A primeira delas aqui é foque nos headshots, beleza? A Unidad já é naturalmente mais agressiva que o Santa Blanca, muito mais aliás, né? Muito mais agressiva que o Santa Blanca. Eles têm melhores equipamentos, têm mais poder de fogo. E além disso, quando eles estão em modo de combate, eles ganham um bônus de defesa, como se fosse um RPG mesmo, né? Aliás, o Wildlands tem várias pequenas mecânicas de RPG, né? Que ficam ali meio escondidas na gameplay e são embutidas ali, né? Muitas vezes a gente acaba não percebendo, mas tem sim algumas mecânicas de RPG. Então, quando o soldado está em stealth, ele cai com um ou dois tiros no peito tranquilo. Só que em combate, eles tancam o dobro, às vezes até o triplo disso, dependendo da arma que você estiver utilizando. Então, na medida do possível, tente sempre acertar na cabeça, ok? Pra ter uma chance maior de sobreviver nesses confrontos. Lembrando que nem todo headshot também vai derrubar eles, porque eles usam capacetes pesados, né? Com viseiras e tudo mais. Então, é uma proteção adicional. Mas, por via das dúvidas, tenta sempre mandar um headshot, porque com certeza vai melhorar muito a sua taxa de abate. Sempre elimine os alvos prioritários, ok? Os atiradores, soldados pesados da unidade, eles podem causar muito estrago pro seu squad. Então, sempre dê prioridades a esses abates. Se tiver algum comandante na área também, corre pra poder abater ele. Isso é bem importante. Quando você faz isso, os inimigos ficam um pouco menos organizados. Eles flanqueiam menos. E, consequentemente, eles também serão menos agressivos na investida contra o seu squad. Isso funciona também contra as tropas do Santa Blanca, ok? É um detalhe aí, mas que pode fazer toda a diferença na hora do combate. Fique esperto. Uma das principais dicas que eu posso dar aqui é nunca fique parado. Durante um combate com a unidade, ou até mesmo com o Santa Blanca, se você estiver no extremo, ficar parado é um verdadeiro suicídio. Porque a unidade, ao contrário do Santa Blanca, que precisa do alarme de base pra poder chamar os reforços, eles chamam diretamente pelo rádio. E o reforço chega quase que instantaneamente. E sem parar, né? Ele não para de chegar. Você fala que eles têm um nível também, né? Eles parecem ali a polícia do GTA. Esse nível vai até 4. Quanto mais eles chamam, mais o nível aumenta. E quanto mais o nível aumenta, maior a agressividade do ataque. Chega o momento que eles começam a chamar o Super Cobra, que é o helicóptero de combate deles. Tem altíssimo poder de fogo. Não adianta. A melhor estratégia é fugir mesmo. Se você conseguir sobreviver, já é uma vitória. Pode ter certeza. Então, principalmente se você estiver jogando no modo Ghost, não vai tentar enfrentar, porque você vai morrer. É certo. Como 2 e 2 são 4. Beleza? Comenta aí embaixo se vocês gostaram dessas dicas. E se vocês querem mais vídeos como esse, beleza? Comenta aí. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão. Foco na missão.